Oi gente, vou estar falando para vocês hoje dos limpadores de enrolamento elétrico da marca Bonte Suíça. Tenho aqui comigo um copo de vidro com a solução de thinner. Tenho os meus rolamentos sujos aqui, certo? E aqui o meu Electric Bearing Cleaner, ou limpador de enrolamento elétrico da marca Bonte. Esses dias de horas passando e limpando o enrolamento acabaram. Bom, então vamos lá. Ele vem com uma basezinha, onde entram quatro pilhas AA, né? Ela tem um plug, ele desliga aqui, cabinho. Aqui o limpador. O que a gente vai fazer, plugar ele na caixinha, tá ligado. O rolamento é encaixado na parte inferior aqui. E o botão gira ele. Então a gente posiciona o rolamento com a parte aberta para baixo. É só um simples encaixe aqui mesmo. Vai encaixado. limpar todos os seus rolamentos em alguns segundos. Então ele gira todos os rolamentos em uma alta rotação. Mais um para não secar de linha. Só para ver como limpou mesmo quando está girando solto perfeito. É só vir tirar. Põe um pinguinho de óleo, né? Depois. Girando soltinho, ó. Limpinho. Limpador portátil, certo? Pode levar em qualquer lugar. Olha como fica o rolamento. Não para de girar mais. Então é isso, gente. Seus problemas com limpeza de rolamento acabaram. Com esse aparelhinho aqui, você limpa todos os seus rolamentos bem rápido. Não precisa desmontar. Aquela nova hora de ficar desmontando. Olha como ele fica depois de limpo. E estava travado. O tiner ficou preto. Pode ver. Ficou escuro. Toda sujeira. Bom, a maquininha é vendida na rolada em ponto net. É só acessar o site. Conhecer o produto. Essa é a primeira loja no Brasil que trabalha com esse tipo de produto. Isso aí. Mais uma vez trazendo coisas que ninguém tem. Tchau.